Doelho pelo chão, nesse lindo salão sagrado Me desculpe Jesus menino, por andar fantasiado Maria cheia de graça, e também cheia de luz Você foi a escolhida, para ser mãe de Jesus Maria então respondeu, um coração cheio de amor Que se cumpra o que foi dito, da vontade do Senhor Maria guardou um segredo, que vivia em penitência São José desconfiado, nela viu grande diferença Eu sendo um homem tão justo, eu sempre te esperei Mas por ter me enganado, hoje mesmo partirei Partirei inconformado, triste e inconsciente Mas do céu desceu o anjo, que cortou a sua frente O anjo disse em José, não padeça em seus plantos O que Maria foi gerado, é obra do Espírito Santo Volte pra sua mulher, vai se alistar lá em Belém Tributus a César Augusto, terás que pagar também 25 de dezembro, meia-noite deu sinal Que nasceu o menino Deus, numa noite de Natal A estrela matinal, resplandece seu clarão A visão no oriente, que nasceu Deus na salvação Seguiram a linda estrela, andarão com ninguém Pra encontrar Jesus amado, lá na gruta de Belém Chegando lá na capela, todos três muito contente Visitando a Virgem Santa, e ofertando os seus presentes Era ouro e senso e mirra Que tiraram os seus embrulhos Mas o ouro não foi aceito Por ser um presente de ouro Maria explicou ao reis, porque não aceitou o ouro O menino nascia pobre, não podia ter bom tesouro Despediram de Belém, todos três muito contente Despediram de Belém, por caminhos diferentes Já saldei o seu presépio, com amor no coração Se o senhor me der licença, vou tirar o meu bem do chão Se o senhor me der licença, normalmente vai cantar, meu capitão Vai cantar, meu capitão, que sou eu, Valdezinho Capitão, canta frio, vai cantar o mundo inteiro Como os reis, sejam em Belém Como os reis, sejam em Belém Música Nós aqui cantamos por mim Nós aqui cantamos por mim Nós aqui cantamos por mim Pra fazer a despedida Pra fazer a despedida Vou beijar Jesus em mim 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 Adeus tempo, ai, adeus mundo, adeus lappa de Deus. Adeus lappa de Deus. Adeus caro, pano sagrado 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 Iluda, Virgem Maria 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 Iluda, Virgem Maria